Contou a treinar, pai? Agora eu voltei. Será que vai dar certo? Vai muito mais de fora, tá sem shape nenhum, mano. Tá magrelo, mano. Eu queria entrar no foco com você. Eu vou entrar. Vamos fazer um teste aqui, mano. 90 dias. Mas tem que fazer um dedinho, pelo menos. Então tá, vai, vai. Calma, calma. Pera aí, pera aí. Aí, loira. Faz o favor pra nós aqui. Filma nós aqui que agora vai ter uma promessa agora que vai fugir de mim. Então, você é loira, pai? Tem um vídeo no nosso canal. Pera aí, ó. Que tem 3 milhões de inscritos, de visualizações, analisando o shape do Lã. Então, hoje, dia... Que dia é que é hoje? Eu, Guiara. Seis. Guiara, tá muito melhor que nós tudo, Guiara. Gnomo e loira vai analisar o shape do Lã. Não, não. Deixa eu ficar bonito. Deixa eu ficar bonito, Guiara. Não, mas aí tem evolução, pô. Se você já tiver bonito... Não, eu tô zoado, Guiara. Mas é pandemia, trabalho... Não, mas só se você entrar comigo na média de 90 dias. Não, você vai entrar comigo na média. Vou, vou entrar. Mostra aí. Vou mostrar pra você que ele tiver... Aí, Guiara, chega aqui. Chega aqui. Nós vamos ferrar com o PlaySong ali agora. Com o quê? Com o PlaySong. É o seguinte. O PlaySong é o favelado que vira um Playboy. É o seguinte. Ah, é? Resume aí. PlaySong. PlaySong é o favelado que vira um Playboy. Vira um PlaySong. Aí, é o seguinte. Esse cara aqui falou pra mim que eu tenho que entrar no cheio. Sim. Hã? Deixa eu seguir lá. Não, você que vai analisar lá. Então, é o seguinte. Aí ele falou, não, Guiara, minha loira vai te analisar. Eu falei, não, hoje vai ser diferente. Já que eu montei pra cá, ele vai ter que entrar comigo na meta de 90 dias. Não, Guiara, não precisa virar o... Comigo em 90 dias. Não precisa virar o Rafael Brandão. Não, mas só de estar em 90 dias... Tem uma mudança de análise considerando. Então, é o seguinte. Hoje, a análise de cheio não é do Lã. Eu aceito fazer a análise, se ele tirar a camisa também, nós entrar numa meta. Então vai. Nós vamos ter que fazer a promessa de dedinho. Pode ser. Por que você analisa vocês dois aí? E se não, e se a gente não entrar no cheio em 90 dias, vai ter um castigo pra nós dois. Cotoquinho do dedo, pai. Nós dois. E aí? Você quer cortar o dedo? E a cruz aqui? Não, não. Vou dizer... Olha, se não acontecer em 90 dias, o castigo é... Eu tatuo MC Lan e você tatuou Toguro aí. Fechou, então. Fechou, então. Pode ser? Mas a gente vai começar... Caramba, eu tatuo a MC Lan. Que legal. Cobriu depois? Não, cobrir depois não. É um ano de desgraça. Não, é 90 dias. Tem que ser. Não conseguir, pronto. Não conseguir sofrá. Pode ser, então você sabe. Não, MC Lan... Tem um porquê. Tem um porquê, pô. Tá muito apanjado. Eu acho que colocar o nome um do outro... É, pô. Imagina. Imagina, o Lã no rolê com a Mina Gato. Por que você tem o Toguro tatuado? Olha a situação. Cara, vocês querem me fuder agora. Que você tá tirando. Ô, viado. E tipo assim, eu achei que eu ia estar numa fase da hora agora. Mas aí, tô gordo. Toguro, tá me ferrando. Querendo que eu tatuo o nome dele. Mas então é isso, então. Fechado, então. A partir de uma determinada data. Porque eu vou viajar agora, eu vou comer. E aí voltando, 90 dias pra frente, fechou? Não, a noite. A tatuagem tem que ser na virilha, cara. Na marquinha do biquinho. Pode ser aqui, pô. Dá nada. Fechou? Tatuagem na virilha ainda. Mas deixa quando voltar. Daqui uns 10 dias. 10 dias? Então é o seguinte, hoje é que dia? Hoje é dia 5. Então você que tá no canal agora. Vai pra onde? Pro Em Busca? Em Busca do Shape. Você que tá no canal do Em Busca agora é o seguinte. O Toguro falou que 2021 ia voltar no Shape. Eu tava vendo o Instagram dele e falou, vou voltar pro Shape. Vou voltar. Todo mundo achou que o Toguro tá barrigudinho. Léo tá barrigudinho. Vamos ver o que vai acontecer. Não. Vim aqui pra ferrar com ele e mudar essa situação. Porque eu lembro que há um ano atrás eu vim aqui. E nós tava focados. É. Hoje em dia estamos com mais dinheiro. Estamos com mais progressos na vida. Shape de pinguço. Só que o Shape dos dois. Vamos ver o dele. Saca aí, pai. Não, não. Espera aí. Loiro, filma nós dois aqui. Eu só vou tirar se você tirar. Eu vou tirar, pô. Vê quem tá mais zoado. Eu não vou ler mais. Vamos ver. Nossa, puta que merda. Vamos ver se tá zoado aqui. A gente tem que pegar o pilhão da Loiro. Nossa, os dois estão zoados. Nossa, é a minha pilhão? Vai lá. Nossa, diabo que horrível é esse aqui, ó. Então o Shape mais óbvio. Pode ser o Neto. Mas estava melhor, hein. Nossa. Tô virando magro de novo. Ele não é magro. Ele não é magro. Ele não é magro. Ele não é magro. Nossa, eu tô voltando pra cá. Mas tem alguém mais voado, parceiro. Um robô do lado, né? É que o Neto é magro, tipo, você ganha muito mais massa. Mas ele é magro, tá ligado? Não, mas a magro fica mais, um jeito mais hipótico. Sim, sim. Um pançudo no meio. Mantenha a linha, tá ligado? Tá. Mantenha a linha. Caralho, caralho. Tá foda. Tá foda, tu. Os caras falam que tô criando essa moça. Ele tá pra andar com o vídeo. Barriga de cadela pré. Eu aumentei a barriga e perdi quilo. Eu tô com 90 quilo. Você perdeu o massa. Então o Shape, gente. Ah, mas não dá tanta diferença assim, não. Porque ele continua com o volume. Sim, é verdade. Só quando faz o volume. Na verdade, o trapézio, o desenho continua. O Shape mais voado aqui na praia. Acho que é o meu, pai. Na praia, é zoado. Na barriga, né, pai? É. Só o peito da barriga mesmo. Mas é, porque a tatuagem dá uma... Peitoral que falava alemão. A tatuagem tá distraída. O peitoral ainda tá grande. Peito de tetanú, de cadela com um cil. Não, mas é o seguinte. Aê, Tartanô. Esse cara que falou pra mim, que vai entrar no foco junto comigo, meta de 90 dias. Então é o seguinte. Se a gente não mudar esse shape, vai tatuar. A gente também ganhou. E eu tô burro aqui, pai. Eu tô burro aqui, eu não sei. Tá no lugar. Aqui? Mais aparente, né? É. Olha os caras aqui, eu não vou fazer contra já. Não vou fazer na cara, senão eu vou te p***. Vai, então. Pode tatuar na cara, pai. Eu vou meter o shape. Se quiser botar aqui, não me ensinou. Então, pudeu. Vai tatuar a MC lá aqui e eu vou tatuar o Tartanô aqui. Depois de uma determinada data. Deixa eu voltar de viagem, vou ir pra viagem. Vai ter um novo vídeo. Então, ó, é o seguinte, pessoal. O Tartanô, vocês ficam reclamando, falando que às vezes ele não quer. Ele promete uma coisa e não vai cumprir. Eu vou ficar no pé dele pra ele cumprir porque o Lan voltou diferente em 2021. Eu quero me transformar e eu vou transformar esse louco aqui também. Então, ó, promessa de dedinho pra você não se ferrar e eu não me ferrar também. Então, ó, você vai ter que descrever. Agora, a promessa é, você vai ter que falar. Eu prometo. Eu prometo. Botar o shape. Botar o shape. Em 90 dias. Em 90 dias. A partir de uma data. A partir de uma data. E não é daqui a 10 anos, é daqui a um mês, prometo. Não, 20, 10 dias. Vai pro dia 15, dia 16 e tal. 12 anos. Pode ser. Fechou, fechou. Não, 16 agora? Bom dia 20. Não, 16 agora não dá, não. Dia 20, dia 20, dia 20, dia 20. Já fez compromisso, pai? Enfim. Dia 20. Dia 20. Dia 20. A partir do dia 20. E se eu não botar. Fala, fala. Tatou o guru, vai tatuar o guru aqui. Não, você tem que falar. E se eu não botar. E se eu não botar. O shape. O shape. Eu. Eu. Tatuarei. Tatuarei. O nome da pessoa que está na minha frente. O nome da pessoa que está na minha frente. Que merda, tomamos um pouco. Caraca. Agora, pessoal, é essa. Vamos ver o que vai dar isso. Galera, 2021 ano de mudança. Cadê o tempo aí? 2021 ano de coisas boas. Então, 90 dias. Galera, 2021 ano da mudança. Vamos trocar as artes aqui da Mansão Manomba. Porque, mano, eu curti demais o traço do Hiper Arts. Olha o traço que ele fez aqui da Mansão Manomba. Então, a gente vai trocar todas as artes da academia. Não vai ficar alto o relevo aí, não, pai? Vai ficar alto o relevo só do quinto grafite para cima. Para frente. Então, a gente vai trocar na média de dois meses. A gente vai trocar os grafites para renovar a nossa missão aí. Então, ali vai pintar também de preto. Aqui vai pintar de preto. Vamos botar a cara do lã aí. Não sei se todo dia se motivar, pai. Viado, você só me promete isso daí. Eu só quero que você coloque tatuagem aqui, ó. Aí, viado. Então, deixou a sua opinião. Quem vai botar o shape, lã, togura, os dois. Lembrando que a gente vai ter aí nosso podcast. Vai ser um vídeo específico aí. Não sei se saiu, se vai sair. Deixa o like. Ele tá shapeado, hein, pai? Quando você chegou aqui, um mês você já estava bem, mano. Mas é que eu sou muito magrelo, velho. Se você deixar e você ver, eu só tenho cabeça, velho. O resto é... Você parou de treinar? Parei. Não pode. Totalmente, totalmente. Eu me desanimei. Quando eu vi, todo mundo ficando bonitão e eu ficando fio. Eu falei, ah... Mas você tinha que pegar, pegar e ir junto. É isso. Não cabe mais aparelho aqui, não, pai? Cabe, pô. Se a gente movimentar, ele coisar um do outro aí, eu acho que vira. Porque essa parte aqui, ó... Tem que só ver o que você vai querer. Você falou que ia trazer mais... E a sauna? Cadê a sauna? É isso, geladeira, precisa mudar essas tomadas também. Você já molhou a tomada, deu um curto aí. Garantia 3 meses sem usar. Ah, é? Eu não... Obrigado.